O que que foi? Dá abraço! O que que você tá reclamando? O Simber tem a mania de não querer ser ignorado E eu, eu posso provar pra vocês, né? Agora ele não quer pegar a bola que tá na areia Pega, pega a bola Pega, pega a bola Pega, pega a bola Tô jogador de futebol, né? Ah, você trouxe a bola pra mim Ih, caiu de novo! Ó, agora eu posso Eu não quero brincar com você Não quer Não vou, tchau Vou embora, vou embora Eu vou embora, tchau Tchau Então dá patinho Dá patinho Ele não quer dar patinho Não gosta de jeito nenhum de ser ignorado De jeito nenhum Ele não gosta de ser ignorado Tô aqui conversando Tchau, tchau Eu não gosto do Simba 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 Cacarito Senta 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 Sim, senta Dá patinho Dá patinho Senta Olha que tá tudo suja a cama dele O que você tem a dizer dessa cama suja? O que você tem a dizer? Hein, senhor? O que? O que foi? Cuidado de o que carinho? Pronto, tô dando atenção Tchau, Simba Ele não quer que eu vou embora Ele não quer Meu Deus Você pegou uma blusa Meu Deus Então, gente Esse foi o teste que eu fiz com o Simba Né, Simba? Né, Simba? Né, Simba? O que? Agora você tá de mal comigo? Tá de mal? Eu também tô de mal Então é isso, gente Isso que é um border collie Ele é ciumento Ele é bagunceiro E ele adora brincar Né, Simba? Ele adora brincar Então é isso, gente Ele é bagunceiro